Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem. No vídeo de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, tá? Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês estão se preparando, se vocês estão se aquecendo antes de praticar ou tocar o instrumento. Isso mesmo. Essa é uma pergunta, essa é uma questão bem interessante que me chamou a atenção no começo dos anos 90 quando teve um encontro de metais aqui no Conservatório de Tatuí e nesse encontro eu tive o prazer de conhecer o professor doutor Nailson Simões o Radegundes Feitosa, o grande trombonista em memória e o grande Charles Luther, que veio participar desse encontro e dar aulas, masterclass, enfim, né? E eu lembro que nessa semana, que foi uma semana incrível, o doutor Nailson, ele tinha... todo dia tinha um masterclass com ele, né? E esse masterclass geralmente começava às nove da manhã e se estendia até a tarde. E eu lembro dele uma vez comentando o seguinte, Bom, eu caminhei do hotel até o conservatório então eu já estou aquecido e eu achei, assim, muito estranho eu achei, nossa, mas como é que ele caminhou? Ele tá com a boca aquecida? E como é isso, né? A gente não tem que fazer aí abelhinha não tem que se preparar não tem que tocar notas longas pra se aquecer enfim, e isso foi uma coisa que me fez pensar me fez analisar, né? E como muitas coisas a gente só compreende alguns anos depois, né? Muitas coisas a gente só entende depois de algum período de experiência, né? Eu comecei a pensar sobre isso e me lembrei desse fato, né? O que eu quero dizer, pessoal, é o seguinte eu tenho falado isso nos vídeos e vou sempre reforçar porque eu julgo esse assunto ser muito importante o que o Dr. Nailson falou há 30 anos atrás o que ele quis dizer é que nós é que temos que ser o trompete quem faz o trompete funcionar é o nosso corpo e pra isso o nosso corpo tem que ter sim um certo preparo então é importante sim o aquecimento mas como o aquecimento? Muitas pessoas acham que ainda se aquecer pegar um exercício, por exemplo do James Stemp, do Lowe's Maggio do Claude Gordon ou então do Mark Schultzberg e ficar tocando aí durante meia hora até se aquecer é claro que isso funciona isso dá certo, assim, em alguns casos, tá? mas não é o ideal como que não é ideal? o ideal é que o nosso corpo esteja aquecido e não o trompete eu até costumo brincar com os meus alunos e alguns colegas e dizer que não deveria existir métodos de trompete o que deveria existir é método para quem quer tocar trompete ou seja, método para trompetistas então, partindo desse princípio partindo desse tema hoje eu gostaria de deixar algumas dicas para vocês nós estamos no mês de julho aqui na região sudeste de São Paulo e na região sul eu acredito que está mais frio ainda até no Rio de Janeiro eu tenho um aluno do Rio que fez um recital semana passada tocou na escolinha dele lá na escola que ele estuda teoria e canto ele falou que estava frio também e eu gostaria de dar uma dica para vocês de como a gente pode ter um resultado melhor nesse tempo frio é muito complicado a gente acordar e estudar o trompete por quê? porque o nosso corpo está todo enrijecido a nossa musculatura está toda rígida ainda a gente não está flexível a gente não está relaxado então, pessoal a gente deve cuidar bastante do nosso corpo antes de ir para o trompete então, aqui vou deixar umas dicas bem relaxes para vocês umas dicas bem diretas que podem melhorar bastante a performance de vocês até mesmo antes de ir para o trompete primeiro pessoal, acordem e façam um bom alongamento alongamento do corpo isso mesmo aqui, os braços, a mão e tal procurem fazer uma caminhada procurem aquecer o corpo tá certo? eu gravei um vídeo que se chama rotina de estudo para embocadura onde eu dou o exemplo de como a nossa boca deve estar de como ela deve ser parecida com a esponja lembra? deve estar relaxada e bem flexível eu vou deixar esse vídeo aqui em cima na descrição assistam esse vídeo quando a gente faz isso a gente está muito mais preparado para começar a nossa rotina de estudo ou o nosso dia de estudo ou mesmo se a gente só for tocar então, preparem a musculatura relaxem a musculatura aqueçam a musculatura o trompete, obviamente, que no frio ele está gelado mas se vocês soprarem aí durante alguns minutos ele vai se aquecer tá? e vocês vão conseguir tocar porque quem toca o instrumento é você é o corpo e não ele tá bom, pessoal? é uma dica que eu considero ser uma dica muito inteligente porque acaba economizando muito tempo tá? eu vejo eu já passei por isso pessoas querendo tocar frio não dá certo eu vejo pessoas querendo tocar, tocar, tocar para se aquecer e também não dá certo elas acabam cansando muito antes de começar a tocar ou começar a estudar por quê? porque o o trabalho né? o exercício ele está sendo feito de forma inversa tá? portanto aqueçam o corpo primeiramente tá? façam lá o flutter que eu ensinei para vocês relaxem os lábios sintam o sangue circular e os lábios estarem bem flexíveis e relaxados só aí iniciem uma rotina com o trompete uma outra dica que eu quero deixar aqui é a primeira nota lembra? eu gravei um vídeo falando sobre isso para vocês ó vou deixar esse vídeo aqui a primeira nota pessoal é muito importante é muito importante que vocês estabeleçam essa primeira nota como um ponto central tá? tocar uma nota muito bonita muito relaxada com um som bom um som bem focado e relaxado se for preciso vocês tocarem essa primeira nota dez vezes quinze vezes toquem dessa maneira eu posso garantir para vocês que vocês estarão economizando tempo e não perdendo tempo estudando dessa forma tá? é... espero que vocês tenham gostado do vídeo eu espero ver uma pergunta de vocês nesse vídeo espero ler uma pergunta de vocês nesse vídeo espero ver um comentário de vocês nesse vídeo quero pedir para vocês não deixarem aí de deixar o seu like se você é inscrito no canal maravilha então pede para o seu amigo se inscrever no canal tá? é importante é sempre importante que vocês comentem no vídeo porque dessa forma o YouTube entende que o vídeo é legal e que vale a pena seguir em frente e dessa forma eu sigo em frente aqui com todo carinho dando dicas para vocês tá bom pessoal? bom então é isso pessoal pensem e pratiquem essas coisas que eu comento com vocês porque essas coisas que eu comento com vocês aqui eu comento com todos os meus alunos e eles estão tendo ótimos resultados eu estou muito feliz com os meus com os resultados dos meus alunos tá? tem alunos que nunca tocaram trompete na vida e estão conseguindo aí tocar o trompete estão conseguindo tirar o som do trompete tocando suas primeiras músicas suas primeiras melodias então são coisas que podem funcionar muito bem sim tá? eu costumo dizer que eu não invento nada porque já está tudo aí pessoal tá? as ideias os conceitos eles vêm de grandes mestres de grandes professores de trompete de colegas trompetistas que pesquisaram bastante então não tem nenhuma mágica não tem nenhuma novidade é só pôr em prática essas dicas simples ok? então é isso pessoal mais uma vez espero que vocês tenham gostado do vídeo eu desejo pra vocês tudo de bom tá? eu desejo uma boa sorte e bons estudos ok? a gente se vê no próximo vídeo eu desejo Obrigado.